Preciso tanto confessar para você E não estar compreendendo o amor A gente fica sem pensar e quando tenta Fica pensando que encontrou um novo amor Uma palavra que você negou pra mim Um mundo tão distante que não tem mais fim Os olhos tão tristonhos com motivos pra chorar Na boca um sorriso que só faz calar Tristeza guardada, tudo isso só me faz pensar Na cabeça um pensamento de um dia te amar Não fala uma palavra que me faz lembrar Uma vida sem condições só me faz chorar Não fala uma palavra que me faz lembrar Uma vida sem condições só me faz chorar Preciso tanto confessar para você E não estar compreendendo o amor A gente fica sem pensar e quando tenta Fica pensando que encontrou um novo amor Uma palavra que você negou pra mim Um mundo tão distante que não tem mais fim Os olhos tão tristonhos com motivos pra chorar Na boca um sorriso que só faz calar Tristeza guardada, tudo isso só me faz pensar Na cabeça um sorriso que não tem mais fim Na cabeça um pensamento de um dia te amar Não fala um sorriso que não tem mais fim Não fala uma palavra que me faz lembrar Uma vida sem condições só me faz chorar Uma vida sem condições só me faz chorar Não fala uma palavra que me faz lembrar Uma vida sem condições só me faz chorar Toda a minha vida sem condições só me fazяч praticamente Espero que um dia você volte Talvez se lembre de mim Eu sei que você ama outro alguém E só quer ver, só quer ver o meu fim Será que você não entende o sofrimento de alguém Que vive a chorar, sem ter carinho Agora, eu sei Que você ama outro alguém Sei demais Vá, encontre Esse alguém E seja feliz, meu bem Porque eu, eu espero Música Será que você não entende o sofrimento de alguém Que vive a chorar, sem ter carinho Agora, eu sei Que você ama outro alguém Sei demais Vá Encontre Esse alguém E seja feliz, amor Porque eu, eu espero Agora, eu já vi O quanto és falsa Vou dizer Vou dizer Na tua cara O que eu sinto Por você Tem toda malícia Da serpente Que eu devia estar doente Quando me apaixonei por ti Sai de mim Por favor Que eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Me deixe em paz Tão profundo E por nada Deste mundo Deste mundo Poderás Ficar aqui Agora, por favor Agora, por favor Vê se te manca Tá no pé Vê se te arranca Não sobrou Nada pra ti Sai de mim Por favor Por favor Que eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Sai de mim Vê se te arranca 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 No silêncio de uma noite Bate forte o meu coração Estou sozinho sem amor Estou só na solidão Caminhando sobre a praia Na areia branca do mar Caminhando sobre a areia Na areia branca do ar Do mar e a água azul Me deixa triste De lembrar o passado aqui Pois ainda eu penso Que você está aqui E a água azul Me deixa triste De lembrar o passado aqui Pois ainda eu penso Que você está aqui Olha pra estar tão lindo amor Mas ainda não achei você 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 No silêncio de uma noite Bate forte o meu coração Estou sozinho sem amor Estou só na solidão Estou sozinho sem amor Caminhando sobre a praia Na areia Na areia branca do mar E a águaitä Caminhando sobre a paraia Caminhando sobre a areia Caminhando sobre a areia Na areia branca do ar Do mar e a água azul Me deixa triste Me deixa triste De lembrar o passado aqui Pois ainda eu penso Que você está aqui E a água azul Me deixa triste De lembrar o passado aqui Pois ainda eu penso Que você está aqui Olha pra estar tão linda amor Mas ainda não achei você Não achei você Não achei você Eu estava em um ponto qualquer Da minha cidade De repente um grave acidente Me aconteceu Sem saber Fui para dentro de um hospital Eu estava em um leito deitado Com a dama de branco ao meu lado Segurava em minha mão Eu estava em um leito deitado Uma dama de branco ao meu lado Segurava em minha mão Enfermeira 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 é a dama de branco Lá do hospital Enfermeira 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 é a dama de branco Lá do hospital Enfermeira 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 Que cuida de seus pacientes Com amor e dedicação Profissional competente Que cuida de seus pacientes Com amor e dedicação Enfermeira 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 é a dama de branco Lá do hospital Enfermeira 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 é a dama de branco Lá do hospital Música Enfermeira 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 é a dama de branco Lá do hospital Enfermeira 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 é a dama de branco Lá do hospital Música Não adianta Pensar nem chorar Pois eu não volto mais Música Vou pra bem longe Pra esquecer Tudo que você me fez Assim eu vou viver Música Hoje eu não quero mais você Música Hoje eu não quero mais sofrer Todo amor que eu te dei Você desprezou Eu sei Eu não quero mais viver Não adianta Pensar nem chorar Pois eu não volto mais Música Vou pra bem longe Pra esquecer Tudo que você me fez Assim eu vou viver Música Hoje eu não quero mais você Pois você não merecia O amor que te dei Você sofre sem saber Hoje eu não quero mais sofrer Todo amor que eu te dei Você desprezou Eu sei Eu não quero mais te ver Música Música Abro a janela E do outro lado Vejo o rosto dela Música Da minha vizinha Que não tem nada Que ver com ela Música Faço mil sinais Mas ela sorri Mas não entende nada Música Estou ficando louco Olhei de novo Pra mulher errada Música Saio do trabalho O tempo todo Estou pensando nela Música Em cada altidó Há uma mulher Que é o retrato dela Música Música Ligo o raio Pra me distrair Uma canção Tão bela Música A canção é linda Mas pra mim Quem tá cantando É ela Música Obsessão Não, não Obsessão Essa mulher Virou minha cabeça E meu coração Obsessão Não, não Obsessão Essa mulher Virou minha cabeça Sai meu coração Chego no trabalho A minha chefe Quer falar comigo Olho para ela Ela apresente Que há qualquer perigo Música O perigo está no seu perfume Que é igual ao dela Música Só depois que abraço e beijo a chefe Eu olho Não É ela Música A noite ligo a televisão Pra ver se esqueço dela Música O que fazer se a moça do telejornal Pra mim É ela Música Vou pro quarto E eis que minha cama Ela sorri Tão bela Música Não sei se é ilusão Mas por que não Dormi nos braços dela Música Obsessão Não, não Obsessão Música Essa mulher Virou minha cabeça E meu coração Música Obsessão Não, não Obsessão Música Essa mulher Virou minha cabeça E meu coração Música 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 Não me faça de bobo E procure entender Que esse amor Que eu sinto Pode um dia morrer A morrer Eu te dei meu amor Um pedaço do meu coração Mas você acha pouco E só me dá Desilusão Desilusão Preciso Preciso Encontrar Meu verdadeiro amor Música Que me dê Alegria E não Tristeza E dor Música Preciso Encontrar Meu verdadeiro amor Música Que me dê Alegria E não Tristeza E dor Sei que você é vulgar E só me faz chorar Mas um dia tudo acaba Você sem nada vai ficar Isso eu vou te mostrar Mas não me faça de bobo 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 Preciso Preciso Encontrar Meu verdadeiro amor Que me dê Alegria E não Tristeza E dor Preciso Preciso Encontrar Meu verdadeiro amor Que me dê Alegria E não Tristeza E dor Preciso Encontrar Meu verdadeiro amor O que me dê O que me dê Alegria E não Tristeza E dor Preciso Encontrar Meu verdadeiro amor O que me dê Alegria E não Tristeza E dor Sei Sei que não devia, nem queria lhe deixar outra vez porque perdi a coragem que eu tinha para dizer adeus. Agora quero crer que não poderia esconder que jamais esqueci você. Mas hoje seu silêncio me revelou que já não me pertence o seu amor. Eu senti que é inútil ficar, por isso eu vou seguindo, esperando encontrar alguém para mim sorrindo. Nada tenho a dizer se você quer que seja assim. Longe daqui, não pretendo chorar, vou reagir, não preciso mudar. Quero viver, nada tenho a perder, ah meu bem. Sei que não devia, nem queria lhe deixar outra vez porque perdi a coragem que eu tinha para dizer adeus. Agora quero crer que não poderia esconder que jamais esqueci você. Mas hoje seu silêncio me revelou que já não me pertence o seu amor. Eu senti que é inútil ficar, por isso eu vou seguindo, esperando encontrar alguém para mim sorrindo. Quero viver, nada tenho a perder, ah meu bem. Nada tenho a dizer se você quer que seja assim. Longe daqui, não pretendo chorar, vou reagir, não preciso mudar. Quero viver, nada tenho a perder, ah meu bem. Tchau, tchau. Você já não se lembra mais De mim, menina linda Você já não se lembra mais Do que aconteceu Você já não se lembra mais Quem te amou no dia Quem te deu amor Quem te deu calor Você não entendeu Menina linda Eu te quero Tanto agora Não ver que eu preciso De você Menina senhora Menina linda Eu te quero Tanto agora Não ver que eu preciso De você Menina senhora Não ver que eu preciso Não ver que eu preciso Você já não se lembra mais De mim, menina linda Você já não se lembra mais Do que aconteceu Você já não se lembra mais Quem te amou um dia Quem te deu amor Quem te deu calor Você não entendeu Menina linda Eu te quero Tanto agora Não ver que eu preciso De você A menina senhora Menina linda Eu te quero Tanto agora Não ver que eu preciso De você Menina senhora Não precisa dizer nada Eu já sei do seu passado Conheço bem a sua história Tudo o que você deixou de lado Você pra mim é mais que um sonho Realidade sentida de perto Você é toda primavera Você é toda primavera Nesse meu triste deserto A sua vida Em comum É importante Para mim Amor A vida não é Tão ruim assim Não é Conheço bem A sua história Sei que você Não quer saber Amor Isso é tudo Que eu tenho pra dizer Você é todo Que eu tenho pra dir Tudo o que precisa A watched posso lose Em comum A vida Ou Ou Se gentle Não precisa dizer nada, eu já sei do seu passado Conheço bem a sua história, tudo o que você deixou de lado Você pra mim é mais que um sonho, realidade sentida de perto Você é toda primavera, nesse meu triste deserto A sua vida em comum é importante para mim Amor, a vida não é tão ruim assim Não é, conheço bem a sua história Sei que você não quer saber Amor, isso é tudo que eu tenho pra dizer A sua vida em comum é importante para mim Amor, a vida não é tão ruim assim Não é, conheço bem a sua história Sei que você não quer saber Amor, isso é tudo que eu tenho pra dizer Amor, isso é tudo que eu tenho pra dizer Amor, isso é tudo que eu tenho pra dizer Amor, isso é tudo que eu tenho pra dizer Amor, isso é tudo que eu tenho pra dizer Amor, isso é tudo que eu tenho pra dizer Você foi muito envolvente, me prendeu com teu olhar Naquele instante envolvente, me enlouqueceu com seu amar Logo depois descobri o seu triste modo de agir Me enganou, me imutiu, graças a Deus você partiu Sei que na verdade esse amor Foi pra me fazer sofrer E o que agora irei perder Pra nunca mais me esquecer Tudo passou sem eu sentir Aquele amor que eu perdi E o que agora irei sofrer Pra nunca mais me esquecer Você foi muito envolvente, me prendeu com teu olhar Naquele instante envolvente, me enlouqueceu com seu amar Logo depois descobri o seu triste modo de agir Me enganou, me imutiu, graças a Deus você partiu Sei que na verdade esse amor Foi pra me fazer sofrer E o que agora irei perder Pra nunca mais me esquecer Tudo passou sem eu sentir Aquele amor que eu perdi E o que agora irei sofrer Pra nunca mais me esquecer Tudo passou sem eu sentir Eu sou que você a pensar 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 A CIDADE NO BRASIL Tudo vai mudar no dia em que eu parti Nada do que fomos vai sobreviver Vou estar presente em sua solidão Ninguém vai conseguir matar tanto amor Sem o seu calor que sempre me aqueceu Frio e silencioso o quarto vai ficar A lembrança morta vai provar que eu Ainda sou tudo o que você desejou Quem para mim sem mistério se entregou A de sentir em sua vida ainda estou Foi tanto amor que eu dei e que tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar Noite tão vazias sei que vão chegar Vou morrer mil vezes sempre que sentir Minhas mãos querendo acariciar Suas mãos sempre que sozinho eu ficar Tudo vai mudar no dia em que eu parti Pouco importa muito que sobreviveu Todas as lembranças não vão adiantar Meu amor em seus braços Quem para mim sem mistério se entregou Há de sentir em sua vida ainda estou Foi tanto amor que eu dei e que tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar Minha lembrança vai fazer você chorar Parti de manhã bem cedinho Não deixando um bilhetinho Para não me apaixonar Assim vou seguindo o meu caminho Sem pensar nos seus beijinhos Mesmo assim pensei voltar Ah garota, a saudade foi demais Eu voltei para o seu lado Somente pra te amar A garota, a saudade foi demais Eu voltei para o seu lado Somente pra te amar Parti de manhã bem cedinho Não deixando um bilhetinho Não deixando um bilhetinho Para não me apaixonar Assim vou seguindo o meu caminho Assim vou seguindo o meu caminho Somente pra te amar É garota, a saudade foi demais Eu voltei para o seu lado Somente pra te amar Somente pra te amar Quero te amar Quero te amar Quero te encher de beijos Mata meu desejo Te dá meu amor Quero te amar Quero ver quem me ama Quero te levar Te levar pra cama Seja como for E nessa noite de beijos Quero te amar Fazer você se apaixonar E nessa noite de amor Vou te dar calor Prometo você vai gostar E nessa noite de amor Vou te dar calor Fazer você se apaixonar E nessa noite de amor Vou te dar calor Prometo você vai gostar Quero te dar meu carinho Pois estou sozinho Vem se aconchegar Ter você é o que mais quero Tudo o que espera de você chegar Quero te dar meu carinho Pois estou sozinho Vem se aconchegar Ter você é o que mais quero Tudo o que espera de você chegar E nessa noite de amor Vou te dar calor Fazer você se apaixonar E nessa noite de amor Vou te dar calor Prometo você vai gostar E nessa noite de amor Vou te dar calor Fazer você se apaixonar E nessa noite de amor Vou te dar calor Prometo você vai gostar Prometo você vai gostar Não quero lembrar Este amor que me fez sofrer Quero esquecer E nunca mais te ver Então quero ver Você pedir outra vez E eu vou seguir E você vai querer voltar Vou caminhando Procurando até encontrar Pois sei que algum dia Vou sorrir e você vai chorar Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Já cansei de esperar Com alguém pra me amar Vou procurar Esquecer que não soube amar Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Já cansei de esperar Com alguém pra me amar Vou procurar Esquecer que não soube amar Oh 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 Oh, 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 oh O neném já nasceu Nosso amor não morreu Então pra que se separar? Se a verdade foi dita Não adianta brigas Para que, meu bem, brigar? Meu amor não adianta A triste separação Você diz que não me ama Que não adianta, não Que não adianta Quando se ama Tudo tem um jeito Todo amor quer respeito Isto não está direito, não O que você fez O que você fez Comigo Ah, fez só por castigo Deixou meu amor sofrido Quando se ama Tudo tem um jeito Todo amor quer respeito Todo amor quer respeito Isto não está direito, não O que você fez O que você fez Comigo Fez só por castigo Deixou meu amor sofrido Deixou meu amor sofrido Quando se ama Tudo tem um jeito Todo amor quer respeito Todo amor quer respeito Todo amor quer respeito Quando se ama Tudo tem um jeito Todo amor quer respeito Todo amor quer respeito Todo amor quer respeito Isto não está direito, não O que você fez O que você fez O que você fez Comigo Fez só por castigo Deixou meu amor sofrido O neném já nasceu O neném já nasceu O dia em que parti Você chorou Quase morreu Jurou que seu amor Era só meu Era só meu Acreditei Acreditei no que ouvi você Falar Até pensei que seu amor Não fosse acabar Agora percebi Que seu amor Para comigo Não passou De uma mera ilusão Por que estou sentindo Que você Já tem alguém no coração Que só me deu desilusão Eu sempre acreditei No que você Falou E agora E agora você Me desiludiu Me enganou No dia em que eu voltar Você verá Quanto sofri De arrependimento Meu perdão Sei que vai pedir Sei que vai pedir Então assim direi Para você Acreditei Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Escuta amor Escuta amor Pela última vez O que você me fez Não se faz com ninguém Tentei te dar Te dar o meu amor Mas você de me zombou Isso não se faz com ninguém Eu quero que você Entenda E que vivendo assim É que se aprende O mundo ensinar muito bem Não quero lembrar O que você me fez Pois eu lhe peço Pela última vez Escuta amor Escuta Se hoje não tenho nada Não faz diferença O que interessa É a sua presença O mundo ensinar muito bem Não quero lembrar O que você me fez Pois eu lhe peço Pois eu lhe peço Pela última vez Escuta amor Escuta O que você me fez É a sua presença É a sua presença Escuta amor Escuta amor Pela última vez O que você me fez Não se faz com ninguém Tentei te dar Te dar o meu amor Te dar o meu amor Mas você de me zombou Isso não se faz com ninguém Eu quero que você Entenda Entenda E que vivendo assim É que se aprende O mundo ensinar muito bem Não quero lembrar O que você me fez Pois eu lhe peço Pela última vez Escuta amor Escuta O que você me fez É que se perde Lá uma alma Flora Tentei usciampa Em drafting O que você me fez Música Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro alguém Faça-te conta que pra você Não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Que iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção Você ouvirá No raio do a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar E muito vai chorar Ao lembrar Ao lembrar O que passou Esta é a última canção Que eu faço Que eu faço pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Não sou ninguém É Amém. Amém. E penso, não quero ficar só assim. Quando eu passo naquela rua, eu lembro das coisas que eram suas. Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, eu ainda penso em você. Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, eu ainda penso em você. Me lembro dos lugares que a gente ficava e das coisas que um dia você me falou. Não quero ficar sem te ver. Galba Maria, oh, eu amo você. Quando eu passo naquela rua, eu lembro das coisas que eram suas. Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, eu ainda amo você. Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, eu ainda amo você. Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, eu ainda amo você. Galba Maria, oh, eu ainda amo você. Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, eu ainda amo você. Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, eu ainda amo você. Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, Galba Maria, oh, eu ainda amo você. Foi só uma palavra e você partiu. Foi só uma palavra e você disse adeus. Foi só uma palavra e nada mais. Que faço uma palavra e nada mais. Me deixou tão triste, me deixou sozinho e não pensou. amor Que faço eu da vida sem você agora? Que faço eu da vida sem você, amor? Que faço eu da vida sem você, se vivo triste? Tudo que aconteceu já esqueci, não adianta mais lembrar amor. Que faço eu da vida sem você, amor? Que faço eu da vida sem você, amor? Que faço eu da vida sem você, amor? Foi só uma palavra E você partiu Foi só uma palavra E você disse adeus Foi só uma palavra E nada mais Me deixou tão triste Me deixou sozinho E não pensou Que faço eu da vida sem você Agora Que faço eu da vida sem você Amor Que faço eu da vida sem você Se vivo triste Tudo Que aconteceu Já esqueci Não adianta mais Lembrar Amor Já esqueci Não adianta mais Lembrar Amor 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 Tudo se acabou Tão de repente E eu fiquei sozinho sem ninguém Nunca eu pensei que você Tentasse me esquecer Mas esqueceu Eu daria tudo pra ter você De novo aqui E tudo eu faria Pra você ficar Não quero mais Lembrar que um dia Eu te amei E sempre assim vou vivendo Sempre pensando em você Quantas vezes eu Eu te avisei Mas você não entendia E de mim quis zombar Depois de muito tempo Eu pensei Pois quem sempre eu amei Hoje não me quer mais Não quero mais Lembrar que um dia Eu te amei E sempre assim vou vivendo Sempre pensando Em você amor Não quero mais Lembrar que um dia Eu te amei E sempre assim vou vivendo Sempre pensando Em você amor Eu te amei Eu te amei Eu te amei Tudo se acabou Tão de repente E eu fiquei sozinho Sem ninguém Nunca eu pensei Que você Tentasse me esquecer Mas esqueceu Eu daria tudo Pra ter você De novo aqui E tudo eu faria Pra você ficar Não quero mais Lembrar que um dia Eu te amei Eu te amei E sempre assim vou vivendo Sempre pensando Em você Quantas vezes Eu te avisei Mas você não entendia E de mim quis zombar Depois de muito tempo Eu pensei Pois quem sempre eu amei Hoje não me quer mais Não quero mais Lembrar que um dia Lembrar que um dia Eu te amei E sempre assim vou vivendo Sempre pensando Em você amor Eu tentei Música Legenda Adriana Zanotto